Olá pessoal, hoje estamos aqui no Pueblo de Alcira, um pueblo que está a 40 quilômetros de Valência. Estou acompanhada da minha companheira de trabalho, Brigitte. Olá, Goretti. Ela vai participar um pouquinho hoje porque ela vai comentar também sobre um imóvel que ela tem aqui nessa cidade. A gente vai mostrar um pouquinho desse pueblo para que vocês conheçam aí, porque muitas pessoas não têm ideia do que é um pueblo, então que é uma cidade pequena. Nós estamos numa zona agora aqui que é um pouco antiga, que é um bairro bem conhecido, que é La Vila. É uma cidade que se conecta bem com Valência. Ela tem trem que vem até aqui. De trem são 32 minutos e de carro, pode dizer? Sim, são 25 minutos aproximadamente de Valência. Sim, então não está longe. E também é um pueblo que tem boas oportunidades, tanto para aluguel como para comprar, né? Para quem quer investir também nessa localização. Claro, tudo depende, como eu sempre digo, do que a pessoa busca. Por exemplo, se necessita estar em Valência todo dia, tem um trajeto, que provavelmente vai ter que precisar de um carro, né? Mas para quem só quer viver tranquilamente, é um lugar ideal. A gente está nesse local aqui, que é central. Tem uma praça muito bonita aqui, que é a Praça Maior. Tem lugares naturais, muito bonitos, que quedam cerca para distraer. É um lugar muito familiar, a cidade de Alcira. E tem tudo aqui, tem os colégios, universidades, institutos, tudo o que uma família precisa. Então, tudo o que uma pessoa precisa para viver tranquilamente de serviços tem aqui nessas proximidades. Não só aqui, mas também toda a cidade está repleta de parques, de locais para viver. Tanto uma pessoa maior que quer essa tranquilidade, como também para as crianças, para usufruir de tudo isso. Nós podemos comentar também de um exemplo de uma venda de um apartamento, que também serve como sugestão para quem quer comprar nessa localização. E a gente pode comentar para a gente um pouquinho desse imóvel, que é ela que cuida de mim. Sim, é uma venda que se pode entrar a viver. São muito poucos os arreglos que tem que fazer. É uma venda de 90 metros quadrados. Está muito interessante porque são quatro habitações e dois baños. Em português, casa de baño, não, Maria? Banheiro. Também. É uma venda que o preço atual está em 76 mil euros. É interessante para a pessoa que quer entrar sem ter que remodelar. Só tem que fazer algum carinho, por dizer assim. E depois, essa é uma venda que se pode alquilar facilmente por 550 euros. Realmente, é algo interessante para quem tem dinheiro, em vez de estar no banco, pois tem uma inversão ali. E, no final, é uma propriedade. Invertir em ladrillo é uma boa aposta. Até mesmo para quem está fora do país. Porque, imagina que comprando um imóvel, por exemplo, no Brasil, se você vai alugar, a rentabilidade é muito menor do que você ter um aluguel aqui e que você possa transferir esse dinheiro. É uma oportunidade para investidores. Quando é a opção do vídeo anterior, que é um imóvel para reformar, aí sim é rentável você reformar ou dar uma remodelação para vender e rentabilizar alguma coisa. Quando é para alugar, tem que ter o mínimo de reforma possível para que já possa começar a rentabilizar sem ter que investir muito dinheiro, somente o da compra. E temos a localização, que é ideal, porque está muito perto de plazas para os filhos, no comercio, restauração. Centro comercial. Centro comercial, exatamente. E o centro de saúde, também, que está perto. E os colegios, que é muito importante. É importante señalar que, a nível universitário, temos a escola de enfermeria e pedagogia, também, que tem tudo. Alcira, é uma boa aposta. Um pouquinho mais para você. Legenda Adriana Zanotto Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de um outro proibro nas proximidades de Valência. Agradeço a presença da Brigitte por ter participado. E nos acompanhe até o próximo vídeo. Agradeço a presença da Brigitte. Agradeço a presença da Brigitte. Agradeço a presença da Brigitte.